O médio do Petro de Luanda, Mauro Simão Maia, tranquiliza os adeptos do clube quanto ao desfecho do jogo de sábado, no Lubango, frente ao desportivo da Huila, salientando que o grupo está na máxima força e tudo fará para ganhar e, consequentemente, conquistar o título nacional. Ao falar esta quinta-feira em Luanda, na conferência de imprensa de lançamento da partida referente à 29ª jornada do Giro a Bola 2021, o atleta reconheceu ser uma tarefa difícil. Eu acho uma equipa muito forte, como também tem parceria com o nosso rival. Eu acho uma equipa muito forte e tem complicado muito a nossa equipa. Eu tenho acompanhado desde a formação e, como estou aqui já na equipa principal, vou dar o meu máximo para nós superarmos. Por sua vez, Jaime Silva Nejó referiu que os jogadores sabem das suas obrigações. E como diz muito bem, o momento. Acho que o momento é de união, de solidariedade. E queremos que todos eles apareçam no sentido de estarem solidários com a nossa equipe. O Petro colidera o campeonato com o Sagrado Esperança e, caso vença os dois jogos que restam, torna-se campeão nacional pela 16ª vez. Na última jornada, defronta o Sagrado Esperança. Legenda Adriana Zanotto